Você fala com o Bernardo Kister. O que pode ajudar o Bernardo? Oi, eu gostaria de conversar, de fazer algumas sugestões a respeito do programa Profissão Repórter de ontem à noite. Como é atendida a mulher que tem direito a fazer um aborto no Brasil? Para falar com a Globo sobre os programas de jornalismo e esporte, digite dois. Qual seria o seu comentário, Bernardo? É, o comentário é que eu achei a matéria tendenciosa. Olá, meu nome é Bernardo Kister e neste vídeo eu quero falar pra vocês a respeito do programa da Profissão Repórter que passou ontem na Globo, bem na calada da noite, depois do jogo do Flamengo com o título As Mulheres que Têm Direito a Abortar Enfrentam Dificuldades no Brasil. Isso depois de mais ou menos umas duas semanas do Criança e Esperança para ajudar as criancinhas fora do ventre. E neste vídeo eu quero mostrar dois pontos bem rápidos pra vocês. Por que essa matéria foi totalmente tendenciosa e dois, eu vou dar uma alternativa pra você que não aguenta mais a fake news da Globo. Ah, pode prosseguir. Tá, e a segunda coisa é sugerir dois programas pro Profissão Repórter. E o que o Caco Barcelos fez ontem com seus puppets, as suas marionetes no Profissão Repórter? Ele deu publicidade pra, sei lá, mais de 200 milhões de pessoas que é o público da Globo no mundo inteiro sobre uma norma técnica do Ministério da Saúde de 2005 e de uma lei que a Dilma passou de, a lei chamada 12.845 de 2013, que diz que toda mulher que disser que teve uma relação sexual não consentida tem direito a uma coisa que a lei chama profilaxia da gravidez, como se gravidez fosse doença, pra ter um atendimento ao aborto. Nas clínicas ela não precisa ter exame de corpo de delito e não precisa fazer um BO, que é o melhor método de você pegar o violentador, o estuprador. Só que agora essa norma técnica, ela abre um espaço gigantesco pra subjetividade. Basta uma mulher ter uma relação com o marido, ou com o namorado, ou com um parceiro fixo dela, ou não, e disser simplesmente, agora eu não consenti, eu fiquei grávida, ela alega isso. Em alguns casos não tem provas periciais, eu digo assim, que eu possa afirmar que realmente foi vítima de uma violência sexual, mas a paciente, eu tenho que acreditar na história da paciente. Isso coloca em risco quem? O médico que faz o aborto, o delegado que não precisa mais fazer nada, e os estupradores estão soltos por aí, e as mulheres estão abortando simplesmente com a sua palavra. E o que a Globo fez? Ela equiparou o estupro real da mulher que foi violentada mediante grave ameaça ou constrangimento, violência, obviamente, com a mulher que simplesmente não consentiu, que disse que não consentiu, que pode ter consentido na hora, que é uma coisa subjetiva, não precisa de BO, ou de exame de corpo deletor, ou seja, ela simplesmente uniu essas duas coisas como se elas fossem uma só, e na verdade não são. Segundo uma norma técnica do Ministério da Saúde, o hospital não pode exigir nenhuma autorização judicial, boletim de ocorrência ou laudo do IML para realizar o aborto em caso de estupro. A gente vai falar com o juiz que recebeu o caso de uma menina que foi estuprada pelo pai e fez um pedido para fazer o aborto de forma legal. E quem que a Globo colocou na parede, ressuscitando uma norma técnica que praticamente tinha caído em desuso no nosso país? Colocaram em xeque, sinucaram, os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Acre diz que todos os médicos têm acesso às resoluções do Conselho Federal de Medicina. O CRM não vê necessidade, mas vai fazer um trabalho de reforço de informação sobre o aborto legal. E os delegados, o pessoal que cuida da segurança das pessoas? Mesmo que a lei já diga que não é necessário, essa mulher tem que fazer esse boletim de ocorrência? Eu acho que é necessário, né? Até para amparar o que ela vai fazer depois, né? Eles disseram que os médicos não sabem, que eles não estão informados, que os conselhos de medicina precisam lá fazer uma reciclagem nesses médicos porque eles não informam as mulheres da norma técnica, nem da lei 12.845, da lei Cavalo de Troia. E os delegados, porque eles falam que tem que fazer BO. O que o delegado tem na cabeça? Ele precisa pegar o estuprador, gente. A Globo fala do aborto, o Profissão Repórter, como se o aborto fosse uma coisa sem consequências para a mulher. Como se ela não fosse sofrer nada, fosse resolver a situação e depois, lá, depois de 20, 10, 30 anos, ela não fosse sofrer nada. O que acontece? A mulher pode sofrer, segundo muitos estudos, como eu já disse lá no vídeo em resposta do Vivier. Suicídio, eles aumentam de 6, 7 a 8 vezes nas mulheres que tentam aborto. Baixo estado geral de saúde, câncer de mama, mais de 200 estudos mostram isso. A mulher que aborta uma vez tem 46% mais chances de desenvolver câncer de mama. Aquela que aborta duas vezes, 79% mais de chances de desenvolver câncer de mama. E aquela que aborta de três vezes a mais, 89%. Segundo um estudo que foi feito na China, fazendo uma análise de mais de 36 estudos. Ou seja, esses são alguns dos efeitos colaterais que a mulher pode sofrer. Fora depressão, culpa, falta de sentimento humano. Só que quando nós descobrimos que ela não ia sobreviver, a gente apagou tudo. Perda de efeito com as crianças. Aí aqui é a roupinha dela. Ou seja, a Globo mostra o aborto como se fosse uma solução fácil. Não é. Você pode ver na matéria muitas mulheres chorando, falando da agonia que é isso. E parece que a Globo não dá uma grande publicidade pra isso. Essa matéria foi tão tenenciosa que você pode perceber que em aproximadamente 35 minutos de programa, eles deram alguns segundinhos pra uma mulher de uma ONG pró-vida. Vocês são contra o aborto mesmo em casos de estupro? Nós somos contra o aborto mesmo em casos de estupro. Que tá tentando salvar a mulher e a criança. A maioria, não vou dizer assim, de 10 mulheres que nos procuram, 8 desistem de abortar. Porque a Globo dá uma publicidade imensa pro sofrimento da mulher, que é real e justo. Mas e a criança? Quem vai falar por ela? Nós temos que falar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo essa publicidade em torno do aborto, mas não estão dando voz às mulheres. Ouça o que essa mulher disse agora. Eu, naquela hora, dentro da sala de ultrassom, a doutora fazendo ultrassom nela e eu tampo meus ouvidos, porque eu não queria ouvir. Pra mim, foi um desespero grande. Eu nunca imaginei que eu ia passar por aquela hora ali. A Globo fala, então. Pergunta pra uma mulher o que aconteceria se o aborto fosse legalizado. A senhora acha que se o aborto fosse legalizado aqui no Brasil, qual seria o impacto na saúde pública? Eu te digo o que vai acontecer. Vai acontecer como aconteceu em todos os países do mundo que legalizaram. Estados Unidos, a Suécia, a Espanha, a África do Sul, Inglaterra, Uruguai. Todos eles, o aborto teve um crescimento estratosférico. É isso que vai acontecer. Porque você não tem aquela restrição moral que está implícita na lei. Mais uma vez, a matéria foi totalmente tendenciosa. Você pode perceber que das mulheres que queriam abortar, quem que queriam ajudar a salvar a mulher e a criança? ONGs cristãs. A jovem vítima de violência que foi acolhida pela ONG cristã. Quem que recebeu as mulheres com violência sexual na sua casa, aos seus próprios custos, uma mulher cristã que disse que fazia isso simplesmente porque era seu dever como cristã. A Vera, que deu abrigo para a jovem, é voluntária de uma associação cristã. E por que a senhora faz isso? Eu, enquanto cristã, eu penso que eu posso estar acolhendo alguém que está em dor e que pode estar em situação de risco e eu posso amenizar isso naquele momento. É um trabalho voluntário, você não ganha nada. Não, é voluntária. A Globo deu publicidade a poucos segundos e não deu a ênfase necessária que quem cuida dessas pessoas são os cristãos. Não existe orfanato feminista, não tem ONG feminista para acolher a mulher e a criança. O que que eles dizem? Ah, meu, aborta? Vai, vai, vai. Se livra desse problema. A Globo tem aquela pauta sexual totalmente aberta. Quer ver? Acho muito triste que quando ela escolha ter uma vida sexual ativa, ela escolha abortar. Então é um risco que a gente corre quando se relaciona. Você viu na reportagem uma menina falando que ela usou a pílula do dia seguinte e mesmo assim engravidou. Eu tomei a pílula do dia seguinte, porém eu tive, depois de um mês, que sabia que eu estava grávida. E isso combina exatamente com a fala da ONG Cristã, daquela mulher, que disse que nenhum método contraceptivo é totalmente seguro, 100% eficaz. Nenhum método é 100% seguro. Então é por isso que eu defendo que todo bebê tem direito à vida. Então a Globo tem essa pauta sexual aberta, estimula as pessoas a terem essa vida sexual aberta com novelas e todos os programas dele. Aí o Profissão Repórter, você já viu alguma vez eles fazendo um programa sobre o problema dos métodos contraceptivos, que eles não são 100% eficazes? Pois é, você pode estar tendo uma relação com seu namorado usando camisinha, pílula do dia seguinte, pílula anticoncepcional, deal, o que for, e mesmo assim engravidar. Aí o que que acontece? A Globo vai lá e diz, não, fica tranquilo. É só sua mulher dizer que ela teve uma relação não consentida e, pluf, aborto na certa, pago com dinheiro público, pago com dinheiro de impostos. E aí, Criança Esperança, já sabe. E quem que tá no Criança Esperança? Todos os artistas da Globo que são abortistas e um badreco que qualquer católico sério mesmo não leva a sério. Quem é? Padre Fábio de Mello, que tava ali sentado no Criança Esperança, que está promovendo ideologia de gênero e aborto. A fake news mais uma vez está ativa. A Globo deu publicidade a um dado da ONG Anis, uma pesquisa nacional do aborto de 2010, dizendo que são 500 mil abortos no Brasil. 500 mil mulheres fizeram aborto ilegal, segundo a última pesquisa nacional sobre o tema. Eu já respondi a esses dados falsos lá no vídeo em resposta, refutando o Gregório do Vivier e também a questão da morte materna. Porque a Profissão Repórter diz que morrem quatro mulheres a cada dia. Quatro mulheres morrem por dia no Brasil em consequência de abortos. Na verdade, é aproximadamente uma mulher a cada oito dias que morre no Brasil por isso. Mas, você que está assistindo esse vídeo, não adianta só compartilhar e fazer viralizar. Isso não vai mudar absolutamente nada. O que eu quero que você faça? Pegue o seu telefone, ligue para 4002-2884 e você vai cair lá no Profissão Repórter. Você vai digitar a opção 1 e depois a opção 2. Vai falar com o atendente e vai dizer que você quer um direito de resposta ao último programa do Profissão Repórter sobre aborto. Que eles façam um programa sobre os métodos contraceptivos ou então um programa sobre os efeitos colaterais do aborto na mulher. Pega todas aquelas mulheres que abortaram daqui 10 anos, 5 anos e faça um programa para verem as consequências que elas sofrem na sua alma e no seu corpo. É isso, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo. Compartilhem, porque eu estou indo agora para São Paulo para resolver, ou pelo menos tentar resolver um problema da educação. Outra pauta confusa pra caramba no Brasil. Gente, um abraço e até a próxima. Para falar com a Globo sobre os programas de jornalismo e esporte, digite dois. Você fala com o Bernardo Kister. Oi, eu gostaria de conversar, de fazer algumas sugestões a respeito do programa Profissão Repórter de ontem à noite. É, são duas coisas. Comentar e também sugerir. Tem e-mail? Tenho. Bernardo.liberdade.com Bernardo.liberdade.com Isso, arroba gmail.com Profissão Repórter, né? Exatamente, Profissão Repórter. Qual seria seu comentário? Você pode falar um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo direito, por favor? Ah, boa. Melhorou? Melhorou. Ah, qual seria seu comentário, Bernardo? O comentário é que eu achei a matéria tendenciosa, porque eu acredito que eles deveriam ter dado um pouco mais de ênfase. Nas ONGs que ajudaram as mulheres a não abortar e também sobre os efeitos colaterais do aborto na mulher. Você deveria ter dado mais de ênfase? Nos efeitos colaterais do aborto na mulher. Nas ONGs que ajudam a isso? Isso, que ajudam a mulher não abortar. Ah, pode prosseguir. Tá, e a segunda coisa é sugerir dois programas para o Profissão Repórter. Como direito de resposta a esse. Qual seria? O primeiro deles é sobre o problema dos métodos contraceptivos, como eles não são eficazes. E o segundo deles é um programa especial só sobre os efeitos colaterais do aborto na mulher. Seria essa que foi a sugestão, né, Bernardo? Sim, senhora. Algo, acho que eu posso ajudá-lo? Não, eu falei com quem? Falou com o Daniele. Daniele, muito obrigado, hein? Nada, é porque agradeço. Não faço a participação, não tenho bom dia. Tchau, tchau, Globo.